O Superior Tribunal de Justiça manteve o processo de demarcação da reserva indígena Tupinambá, no sul da Bahia. Uma associação de agricultores da região tentou suspender a demarcação, mas o mandado de segurança foi negado pelos ministros da primeira sessão. Aqui no STJ, a Associação de Agricultores dos Municípios de Ilhéus, Una e Buerarema alegou que a região não é tradicionalmente ocupada pelos índios. Mas na primeira sessão, os ministros entenderam que apenas essa alegação não pode embasar um mandado de segurança. O relator, ministro Napoleão Nunes Maia Filho, considerou ainda que a associação sequer apresentou informações sobre a quantidade de agricultores que seria prejudicada pela demarcação das terras. Por isso, foi revogada a liminar que suspendia o processo de demarcação da reserva indígena.